Música 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 Eu vou tentar, eu vou começar com ela, se eu ver que está long range, eu vou botar automata e type e foda-se Porque eu tenho que jogar de combat scout, não vou conseguir jogar sem combat scout E se jogar de Mano, fazer uma build de STG Com Hollow point, Vital, esses bagulho Música 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 Para, para, para! Vira um pouco. Peguei esse. Pega o de cima ali. Peguei. Nossa, mano, não dá para matar... Come on! Meu Deus! Ali, ali! Tem mais aqui dentro, aqui dentro. Passando aqui, olha. Na esquerda, na esquerda ali, ali. Cadê, cadê? Espotado, espotado. Mano! Aqui, aqui embaixo! Cadê, cadê? Tome, tome! Eu estou com 9 kills, mano! Também, também, também. Peguei um. Mano, é um meta isso, do Red Glitch. Não estou vendo. Está miado esse? Não dá, não dá, não dá. Eu estou com 11 kills, mano! Cadê? Você tem uma escada aqui, aqui embaixo. Também é, também é, também é. Vai para cima. Não cai, não cai, não cai. Tem dois, tem dois. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Desce, desce. Desce, desce. Desce, desce. Desce, desce. Nem fudendo, mano. Mano, você vai pegar muito a kill, velho. Dá para você bater o recorde fácil, né? Vou botar o troco para vocês aqui, então. Deixa eu estar aí, Herb. Meu é ele está miado. Dirige aqui, Herb. Então, a gente vai nós dois na minigur. Meta, 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 meta. Tiremos mais cara aqui, mano. Tinha muito cara lá para trás, ali, onde a gente estava. A gente pegou ele, tá ligado? Ó, tem um carro ali, ó. Aqui, ó, carro. Aqui, ó. Tem um tiro só no carro, quebrou o carro. É, aqui é o clima, tá? O cara não vai sair dali de dentro. Vamos descer, vamos descer. Ah, então vai lá. Nossa, eu achei que eu estava com uma arma, eu estou com outra, mano. Pega o bagulho, mochilão aí. Eu achei que eu estava de bar, eu estou com uma sniper, mano. Você está com uma arma boa, Tani? Pega essa aqui, ó. Caralho. Esse aqui é o meta, não? É, é o meta, é o meta. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Não, vamos jogar normal, vamos jogar normal. Vamos jogar normal, vamos jogar normal. Dá para pegar bastante kills, acho que não vai dar para pegar o record não. Tá maluco, pô. Aqui, é, depende. Depende agora, né? Se os caras morrer tanto, se a gente pegasse o loadout... Já fica aqui no meio da parte aqui. Vai, vou virar, vou virar ele, vou virar ele, Tani. Não, se me deu uma rabada, se me deu uma rabada, mané. Vai, dá para pegar ele e passa. Cheguei. Nossa, o Sato matou aqui, ó, o fuminoso. Ah, o Sato mata é muito bom. Dois caras aqui, ó. Ah, é dentro de casa, mané. Fica, desce, desce, desce na janela. Vamos fazer o entry, eu vou fazer o entry. Vai, vai, vai. Não dá. Não dá. Na minha frente, RT. Meu Deus. Cuidado, cuidado. Boa, boa, perfeito. Vou pegar um mapa possível. É, mas é que aqueles moleque lá vão tentar matar também, véi. Vamos pegar o Big Bounty, o Big Game lá, velho. É, só um TCC, o Flopinio falou. Ah, então. Mas eu acho que esse... Acho que tem uma molequeira aqui no infield, mano. Aqui, 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 aqui. Olha aí, vou parar, vou parar. Nossa, atrás do caminhão tá... Mão de vida o cara atrás do caminhão. Ah. Vou subir, vou entrar. Vou soltar e vim. O cara tem que correr aqui fora, mano. Vou ter que matar. Dei, 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 dei. Tirei, tô aí. Atraí, até vem. Boa, perfeito colocação, mano. Tem muito cara ali, meu Deus do céu. Caralho! Vou nem me curar, mano. Ah, tenta, tenta... Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Calma, tem que ter... Não tem Red Glitch aqui, não tem Red Glitch. Parei, parei, parei. Eles tão tomando tiro na direita, eles tão tomando tiro na direita. Lodot, mano. Não dá pra pegar o Lodot pro Marte aqui, não? Vamo voltar, vamo voltar, vamo voltar pro Lodot. Bora. Mano, tem um arco também, mano. Qualquer coisa eu posso dar arcada. Nossa, eu podia ter dado muito ali agora. Mas não é melhor alguém descer e... Nossa, eles tão ali ainda, eu acho. Eles tão, eles tão lá na Stater, lá atrás, mano. Lá, lá, lá. Eles tão lá na mansão, mano. Eu vou comprar o EV aqui, que a gente rushei eles levantado, velho. Não, não, eu comprei loadout, velho. Sem querer. Ai, eu tô tomando tiro. É lá da frente, lá. Solta o EV, solta o EV. Vamo pegar esse cara aí, é fácil de encurtar nisso. Eu tenho pra cá, eu tenho pra cá. Boa, Tony. Senhora, tem cara na direita embaixo. Tony, tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Tá correndo, ó. Aqui, ó. Na vida, 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 vida. Não, não tô vendo, não tô vendo. Tem cara do meu lado aqui de Ghost. Dias, esquerda, atrás. Simples, simples. Tem você aí, cara. Porra. Tô pegando ali, ó. Pega. Tem que patar os tryhard, mas, senão... Tem que patar os tryhard, mas, senão... Big game body... Ah, não, não dá ainda. Tomei bala de sniper. Não, eu... Que? Ó, tem cara aqui em cima, ó. Tem cara aqui em cima, ó. Tô subindo, subindo. Tem que tá matando lá em cima, lá em cima. Pega um, pega um, pega um. Peguei um, pega um. Tá pra você, finalizei. Aí, vê se acha, vê se acha. Rápido. Tô vendo, tô vendo nada. Tô vendo nada. Tô vendo nada. Aqui, velho. Espontei, espontei. Tem sniper, tem sniper. Tem sniper, tem sniper. Tem sniper, tem sniper. Você vai tomar, velho. Tem que tomar, você vai tomar. Tem que arrumar briga na bala, velho. Não tem jeito, velho. Já tão puxando, já. Não dá pra pegar. Já te puxou? Pega da direita. Ai, não. Morri, velho. Pega da direita. Pega da direita. Ritei um pouco ele. Relaxou, relaxou. Tá aqui mesmo. Pega, ó. Pega ele. Ó, caixa de tiro aqui, ó. Vai dar esse dinheiro pro Rora jogando, mano. Nossa, mano. Dá muito pra bater o recorde, eu acho. É, mano. Tinha dois esquisitos aí, mano. Eles são muito ruim, mano. Ele tava jogando de Mi 13. Me curtei. Já, já. É outro time, é outro time. TP. Tá me perseguindo. Chase, Chase, Chase. Ritei ele, ritei ele. Só pegar ele. Tá um tiro. Eu não consigo me curar, velho. Bivou, não? Tô procurando. Nossa, tá... Não, é outro. Entrou aqui na casa, velho. Entrou aqui nessa casa, sim. Nossa, não tem como, não tem como subir, não. Isso, isso, um. Relaxou. Tô com você. Em cima aqui, aqui, cara. Cai, só pegar. Nossa. Não consigo, não consigo. Aqui, ó. Eu acho que tem mais um cara em cima, mano. Esse cara não puxa, velho. Não tô vendo, tô vendo ninguém, velho. Vou pegar um IV, então. Vou fazer um IV, calma. Tem cara que é atrás, tem cara que é atrás, Tony. Eles nem faram, eu acho, no Rick, quando ele tá. Não, dois cara aqui, gate. Não, tá dentro. Eu doi pra direita. Ó, cuidado com um sniper, ó. Tô tirando o plate desse aqui, desse aqui. Peguei. Boa, tem um pra direita ali, ó. Tá ali, ó. Nice. Eu perdi minha culpa, mano. Alguém me assaltou, velho. Já dá pra matar ele e fazer vante aí, velho. Eu acho que é pra trás. Aqui, aqui, Tony. Na frente. Ó, o caminhão vindo. É o maloqueiro do bagulho. Ah, ele... Nossa, easy gate ali, ó. Dá pra gente matar ele e pegar o gate. Obrigado. O de trás é pra gente também. Tô sem P aqui, velho. Cê também. Top, top dois. Sai, sai. Tony, Tony, Tony. Nossa Senhora. E aí, vamos pegar qual? Qual dos dois? É que tá. Eu acho melhor pro outro lado, velho. É, pro outro lado, pro outro lado. Acho que não dá mais, não. O gamer já tá meio morno, velho. Passa pro outro lado lá. Vou passar pra esquerda, velho. Peguei um. Boa. Finalizei. Vou avançar, avançar nele. Na verdade, ele tá tomando o gate daqui, mano. Tá aqui, ó. Você tem que matar, Tony. Mano, volta. Volta, volta. Eu voltei. Eu acho que ele tem só... Ah, só sem bala. Agora que eu vi. Vou pegar a bala do mano aqui. Vai vir o cara da direita ou pra esquerda. Tem, tem cara aqui, tem cara. Me mirando, me mirando, me mirando. Ai, tem, tem, tem. Atrás, vou. Atrás da porta, Tony. Boa, Tony. É, tem um aqui, aqui em cima, Tony. Tem, tem. Tô procurando pro Tony, né? Tô achando. Aqui em cima do baboro, Tony. Atrás, atrás. Pulou, pulou, pulou. Atrás, atrás. Boa, tem, mano. Tem uma louqueira das costas, velho. A gente já ia de loja pegar o EV, mano. O 48 metros. Ele tá indo embora, Tony. Ele foi embora pra lá, velho. Ou ele tá nessa casa aqui. Tá nessa casa, nessa casa aqui, ó. Tá atrás, ó. Jogar streak aí, cuidado. Vou, vou, vou. Tem cara aqui em cima, aqui em cima. Nossa, dá muito, dá muito, Tony. Tem cara em cima do telhado, hein. Vou aproveitar que ele vai na loja e vou rushar aqui. Posso fazer? Um, dois, três, 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 três. Um. 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 Eu marquei um time lá mano, tem que puxar no verde rápido. Acho que o verde não, o outro né? Na minha frente já, matei um. Boa, tinha cara na esquerda embaixo. Tem um aqui desse lado, um do lado esquerdo e outro do lado direito. Vou tentar hitar ele só mano. Peguei um, outro do lado direito. Esquerda, aparecendo esquerda eu acho, aparecendo esquerda. Peguei. Boa, nice, agora é aqui embaixo mano. Tô 55, 135. Aqui na minha frente, na minha frente, aqui ó. Essa pedra aqui é azul. Tô achando, tô achando. Peguei um, eu acho que vou morrer. Boa, tá aqui na esquerda. Vamos matar, vamos matar. Eles tão aqui embaixo de mim Tony, mais ou menos. Tem que matar esse aí, tem que matar esse. Eu tô quebrado, tô quebrado. Preciso que vocês encostam em mim. Gui veio, gui veio, gui veio. Relaxa, relaxa. Tinha que matar um cara velho. Eu já tô com recorde já. Cadê, cadê? Spot, spot, spot. Desci, desci ele. Não tô vendo, não tô vendo, não tô vendo. Tá aqui na esquerda, aqui na esquerda. Tô vendo, tô vendo. Esse aqui é o do Tony. Tá atrás de mim. Peguei, peguei. Faltou dois, falta dois. O recorde já tem, então tá só. Tá atrás, atrás, atrás. Me virou daqui ó. Ah não, minhas costas, minhas costas, minhas costas. Aqui em cima, aqui em cima da montanha. Tá vindo um cara daqui. Um cara aqui em cima da montanha. Aqui na pedra. Deve essa pedra aqui ó. Esse eu peguei. Finalizo, finalizo, finalizo. Aqui ó, do sniper, sniper aqui ó. Atrás da casa, atrás da casa. Direito da casa. Tem que parar pra ficar aqui. Peguei. A esquerda aqui também. Embaixo da casa. Sem peixe. Sem peixe. Sem peixe. Embaixo da casa. Embaixo da casa. Vai da casa aqui ó. E tamo aí. Dá sem peixe. Vamos velho. Nice. Dá pra ter 150 mano. Só que a gente... Pô, o começo... Mano, o começo dessa partida foi muito lendário véi. Papo Reto. Mano. Caralho. Cause I move too fast in the E45 my whip. Got fish on me and she love my fit. I don't got a glove but I don't mess. Got the home clutch on me and they love my shit. My shit. My shit. Fuck the club up. Let's get lit. My shit. My shit. Don't get mad because where I sit. Bitch I move too fast in the E45 my whip. Got fish on me and she...